...eleitoral, lei número 4737, de 15 de junho de 1965. ...e um candidato que está prometendo implicar a reis Bittencourt, a Ferdão Dias, e também as rodovias federais. Concordo, são obras importantes. Pergunto, temos dinheiro para isso nesse momento? Eu não faria agora essas obras, nem muitas outras que estão sendo prometidas por outros candidatos. Sabe por quê? Porque todo o dinheiro que conseguirmos tem que ser aplicado no que é mais importante nesse momento para São Paulo e para o Brasil. Explico. Se aplicar em governo todo o Estado em educação, em saúde, em habitação, mesmo assim não teremos resolvido inteiramente esses três problemas básicos do nosso povo. Nós teremos dado um salto gigantesco, porque sem saúde, sem educação, sem habitação, jamais teremos um grande povo. Pense nisso. São Paulo, a própria sua. É só votar no Ademara, 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 Ademara. BDS. Tem gente por aí sujando tudo atrás do seu voto. Pichando a sua rua, o seu bairro e a sua cidade. Vote em quem trabalha limpo por você e por São Paulo. Vote em Cunhado, eu, voto em outro e meio a um. O povo brasileiro quer a renovação política e moral de seus representantes. E você também. Vamos escolher representantes de nosso Estado que conheçam os nossos problemas. Renovemos com confiança em Fábio Meirelles e Paulo Maluf. Vocês nos conhecem. Sempre estivemos ao lado de Maluf e nas horas mais difíceis. Agora contamos com todos. Escreva daí o 1103 e honraremos o seu voto. O ensino profissionalizante é muito importante para a formação do aluno. Os dois últimos governos acabaram com o ensino profissionalizante no Estado. Vamos voltar a estimular esse tipo de ensino. Marcelino Romano Machado, 1144, com Ferreira Neto e Maluf. São Paulo é Paulo porque Paulo é trabalho. Dirijo a Associação Nacional por Habitação. Vou brigar com um amplo programa de casas populares e temos soluções. A eleição de Maluf será a garantia para isso. Você me conhece. Não preciso prometer. Como médico, prefeito, secretário e deputado, trabalhei. Você se lembra. Entre outras coisas, tirei o imposto das casas populares. Vote com garantia. Salim Curiati, 1111, com Ferreira Neto e Maluf, já no primeiro turno. A impunidade alimenta a criminalidade. Propomos-nos para eliminar essa impunidade e tornar o poder de polícia mais eficaz, valorizando e dignificando a polícia, dotando-a de infraestrutura pessoal e material e remunerando-a condignamente. Luto pela industrialização do interior, que trará emprego, casa e saúde para todos. Sou de Arassatuba. Chenil sustente 11133, com Maluf e Ferreira Neto. Sou o autor da lei que torna obrigatório o achamento da bandeira brasileira e cantar o hino nacional nas escolas de primeiro grau. Para aumentar o amor à pátria, peço seu voto nesta eleição. Sou Blota Neto. Ao lado de Maluf e com seu voto de confiança, poderei lutar por uma vida melhor para o povo paulista. O número é 1151, mas para votar certo, basta escrever Blota. Presidente regional do PDS, deputado estadual em três da legislatura e sempre com Paulo Maluf. Hoje, ao reconduzirmos o governo do estado, nosso grande líder, venho pedir o seu apoio à minha candidatura e ao do governo de Paulo Maluf. Sei que a descrença e a revolta apertam seu peito. Não faço promessas e acredite, o poder da mudança está em suas mãos. Nascer 11222, com Maluf e Ferreira Neto. BRM, deputado federal. Amigos de Capão Redondo, Capela de Socorro e Campo Limpo. Somos mais de 500 mil eleitores sem um representante para exigir saúde, transporte e segurança. Vamos colocar nossa região no mapa do progresso. Marcos Vinícius, 3636, com Maluf e Ferreira Neto. Aposentado e pensionista, você está recebendo o abono de 3 mil cruzeiros. Não está? Este pagamento foi possível porque nós lutamos por você e continuaremos lutando. Arnaldo Farid Sá, 3651, com Maluf e Ferreira Neto. O Brasil será melhor se todos puderem fiscalizar seus governantes. Implantar a honestidade é a primeira necessidade. Faremos isso. É agora. Vamos mudar o Brasil. Castelo Branco, 3663. Leão, 3618, candidato pela primeira vez, representando o juiz fascista e trabalhador na área de saúde. Leão, com Maluf e Ferreira Neto, contando com o seu voto. Mestre Tales, fui prefeito de Guarulhos, presidente da Assembleia Legislativa e presidente do grupo de trabalho que elaborou a Constituição. Quero colocar essa experiência a serviço de nosso povo. Maluf e o governador, Ferreira Neto, senador. Zezinho Garcia, sempre estive ao lado dos esportistas e agricultores da Alta Paulista. Quero ser porta-voz do interior. Por nossa região, serei o representante. Zezinho Garcia, 3671, a força do interior, com Maluf e Ferreira Neto. São Paulo é Paulo, porque Paulo é trabalhador. São Paulo é Paulo. A Constituinte foi um verdadeiro raio-x na política nacional. Mostrou quem é quem na defesa dos trabalhadores. No PT, defender o trabalhador é sagrado. É lei. Por isso, nossa bancada na Constituinte só tirou nota 10. Com louvor, votou a favor da estabilidade no emprego, das 40 horas semanais, pelo pagamento de um salário mínimo real, pela reforma agrária, pelo aviso prévio proporcional, pela aposentadoria justa. Votou pelo Brasil. Votou para os brasileiros. E quem diz isso não somos nós. É o DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Uma entidade que não pertence a nenhum partido político. Para o DIAP, não há amigos nem inimigos. Apenas a verificação da atuação do parlamentar. A nota do parlamentar corresponde à sua atuação. Se há uma coisa de que me orgulho é de ter sido escolhido pelos meus colegas de bancada para exercer a vice-liderança na Constituinte e depois a liderança no Congresso. Como você viu, durante a Constituinte, a nossa bancada tinha apenas 16 deputados. Mas como a própria imprensa reconheceu, tivemos sempre uma influência muito maior do que o nosso número. E o mesmo vale para as bancadas dos partidos que me apoiam. O PCdoB, o PSB e o PCB. Por que isso? Porque nós fomos os deputados que menos faltaram. Os deputados que mais usaram da tribuna. Os que proporcionalmente apresentaram mais emendas. Nossas bancadas sempre votaram unidas contra os abusos das ausentadorias dos deputados e dos aumentos dos seus salários. Até os nossos adversários reconhecem isso. Todos nós tiramos nota 10 na avaliação do JAP. E tirar nota 10 na avaliação do JAP significa ter votado sempre ao lado dos trabalhadores. Nossas bancadas tiveram também sempre unidas, todos, todos, ao lado dos aposentados, dos índios, dos sem terra, da educação gratuita. Por isso eu disse no começo que eu tenho orgulho de ter feito parte desse time. Muito orgulho de haver liderado gente dessa qualidade. E tenho mais orgulho ainda de receber o apoio deles hoje. E de pedir para eles o apoio de vocês. Agora imagine o governo de São Paulo com o Plínio e o Congresso Nacional com uma bancada nota 10, reforçado pelo senador Suplicy, o amigo público número 1. Como presidente da Câmara Municipal de São Paulo, procurei colocar em prática a transparência total dos atos da administração. E esta é a melhor maneira de prevenir irregularidades e desvios. E olha que houve quem tentasse impedir isto, colocando fogo na Câmara Municipal de São Paulo em 18 de março de 1989, criminosamente. Mas não conseguiam. Constatadas as irregularidades, abrimos inquéritos. E enviamos para a justiça o nome dos responsáveis. No Senado Federal vamos procurar defender os mesmos princípios de moralização da coisa pública. E vamos apresentar a emenda constitucional, diminuindo de 8 para 4 anos o mandato do senador. Para que nenhum se acomode ao longo de um mandato tão longo. Pense bem no próximo dia 3 de outubro. Porque a responsabilidade será sua na escolha do seu representante. Mas se nós ganhamos 10 na defesa dos trabalhadores, muita gente levou um zerão e nem ficou vermelha. O PDS de Paulo Maluf levou zero. 0.75. José Igreja, o vice de Maluf, levou 0.5. O popular meio. Mas teve gente que se superou. Levou um zero bem redondinho, bem saliente, bem gordão. Foi a única vez que a FIF chegou lá. O zerão é dele! A FIF não queria o voto aos 16 anos. E sempre votou contra os trabalhadores. Assim pode se verificar que o senhor Afif Domingos não é quem diz ser. Diz ser amigo do trabalhador, mas é amigo dos poderosos. Diz ser amigo dos deficientes, mas estava ausente quando eles precisavam da sua defesa. Diz ser amigo dos velhinhos, mas também não defendeu pensionistas nem aposentados. Diz ser amigo dos camponeses, mas estava ao lado dos latifundiários. Diz que quer o bem do país. Mas no momento em que tinha que se votar a proteção das riquezas minerais, para que a exploração fosse feita apenas por brasileiros, ele votou contra. Mostrando o tamanho do seu patriotismo. As suas palavras não correspondem aos seus atos. Ontem nosso trio elétrico Plínio, Suplicy e Lula pulou cedo da cama. Ainda era madrugada e eles já estavam a toda conversando e fazendo comícios no ABC. O pessoal da Brastemp, da Mercedes e da Scania já decidiu. Diga Plínio! Esse povo que hoje é deputado, esse povo que hoje é candidato a senador, o povo que hoje é candidato a governador e é candidato a governador por causa da democracia, não sabe que deve à democracia a coragem dos trabalhadores e dos governados e a coragem que nasceu aqui na Scania. Música Seis vão VBC, PT São Paulo. A Rede Povo volta amanhã às 8h35. Se o Afife é amigo dos trabalhadores, E o Toninho Papa, Diga Plínio! Música A proposta do socialismo democrático defendida por Roberto Freire, que foi candidato à presidência da república pelo meu partido, o PCB, tem continuidade nesta campanha eleitoral em São Paulo. Nós nos identificamos com o novo processo de desenvolvimento democrático do socialismo. Caminho e desejamos ver o Brasil trilhar para a construção de uma nação livre, desenvolvida e socialmente justa. Música Aqui é a república BIMS. Deveria ser nossa caixa d'água, no entanto, é a nossa força do estado de São Paulo. Quando eu fui prefeito de Adema, processei o governo do estado. Como deputado estadual, continuarei minha luta em defesa da natureza. Aqui já foi palco de muitas lutas em defesa da natureza, em defesa da vida. Lutar pelo meio ambiente é lutar pela vida, pela natureza. Voto em Plínio governador, suplici senador. Direito de resposta do Fleury. Para rebater as ofensas que o PT insiste em fazer contra nós, nada melhor do que mostrar a opinião de um líder trabalhador, presidente em exercício do maior sindicato do Brasil. Com a palavra, Antônio Flores, do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Fleury como secretário da Segurança Pública, toda vez que nós nos sentamos, que nós o procuramos, ele sempre nos atendeu com muito respeito, com uma autoridade sem ser autoritária. Montoro, é a garantia que nós temos para que esses bichos que vocês estão vendo aqui sejam preservados para nós e para os nossos filhos. E eu posso dizer isso com toda segurança, porque o Montoro, enquanto governador, ele preservou o meio ambiente, ele criou a Secretaria de Meio Ambiente. Com o Montoro no Senado, o futuro está garantido. E o que garante isso é o seu passado. Essa luta continua. Para ela, eu preciso no Senado, o apoio de nossa população, especialmente da juventude, que sente mais do que ninguém a importância de preservar a natureza. O Mário Covas apresentou o principal projeto do seu governo para a área de segurança. São os núcleos integrados de justiça, assistência e segurança. No mesmo prédio, vão funcionar juizado de pequenas causas, promotoria pública, serviço de assistência social, uma delegacia de polícia, polícia civil e militar. Com isso, os núcleos terão condições de resolver, na hora, 70% dos casos que chegam às delegacias. Agora, você vai conhecer as propostas de Mário Covas para a educação. De cada 100 crianças que ingressam no primeiro grau, apenas 45 chegam até a quarta série. E somente 25 completam a oitava série. A evasão escolar é um dos problemas mais sérios da educação em São Paulo. Todos os anos, 500 mil crianças abandonam o primeiro grau antes de concluir o curso. Diante disso, nós podemos afirmar, sem erro, a despeito do esforço do magistério, o sistema de educação do estado de São Paulo está falido. A escola expulsa as crianças e não atrai os jovens. É preciso, e nós vamos fazê-lo, virar a educação do avesso. Fazer uma verdadeira revolução educacional. O governo Covas vai dar mais eficiência à Secretaria da Educação, enxugando a estrutura administrativa. Dar poder e dinheiro às escolas para que elas mesmas cuidem da sua manutenção. Integrar a escola à comunidade através dos conselhos de escola. Aumentar o poder dos órgãos regionais com a criação dos conselhos municipais e regionais de educação. É preciso trabalhar também em cima de um outro fato. Que todo o dinheiro da educação, e ele vem da União, vem do estado, vem do município, seja gasto através de algum mecanismo de coordenação. Pelo menos entre o estado e o município. Não dá para imaginar que a criança seja municipal até os sete anos de idade, na pré-escola, na creche, e seja estadual depois dos sete anos de idade. O governo Covas também vai valorizar o professor, reclassificar a carreira do magistério, racionalizar a jornada de trabalho nas escolas, dar aumento de salário real para os professores. É preciso acabar com essa história de que magistério é sacerdócio. Magistério não é sacerdócio. Magistério é uma profissão digna e que deve ser tratada com dignidade, como outra qualquer. Mas o PSDB deseja mais. E nós temos um projeto específico para a educação, fora das áreas citadas, com três vertentes, chamado projeto Alavanca. Amanhã, Covas fala sobre o projeto Alavanca. Uma ideia que vai revolucionar o ensino em São Paulo. Todos nós sabemos que a escola pública de São Paulo tem que melhorar a qualidade para diminuir a repetência e o abandono com vagas para todos. Eu fui secretária da educação quando Covas era prefeito de São Paulo. Eu sou testemunha do seu compromisso com a educação, do seu respeito pelos professores. Asseguro a vocês, pais, professores, povo de São Paulo, só Mário Covas tem coragem política, seriedade no uso do seu dinheiro para promover a mudança que precisamos para termos uma escola de boa qualidade em nosso estado. A educação precisa voltar aos bons tempos. Durante muitos anos, o Colégio Estadual Caetano de Campos formou gerações neste prédio no centro de São Paulo. Um símbolo da escola pública que funcionava. Eu acho que atualmente, não sei se não há um preparo perfeito dessas professoras, não sei se elas se desgastam demais pela necessidade de procurar outros ganhos, que talvez também, que eu digo, é a falta de infraestrutura das escolas. No governo Covas, a escola pública voltará aos bons tempos. Covas, governador. E agora, ninguém segura mais os sucanos. A caminhada de Mário Covas pelo interior do estado está aí para mostrar. Por onde ele passa, é uma festa só. É agitação. É a certeza da vitória. Foi assim em Ribeirão Preto. Em Pitangueiras. Em Barrinhas apareceu tanta gente que a conversa com os eleitores acabou virando um comício. E em Sertãozinho, mais uma multidão se juntou para ouvir os planos de Mário Covas no governo. Agora vamos construir, de tarde, quatro anos, 500 mil habitações. 500 mil casas. Nesta quinta-feira, às duas da tarde, Covas visita a zona leste da capital. Você de Vila Prudente, São Mateus e Taqueres, Cidade Tiradentes, vai levar um abraço para o futuro governador. À noite, às sete e meia, Covas faz um grande comício em São Miguel. Não perca. E no sábado, São Paulo vai mostrar todo o seu apoio numa super carreata. Não vai esquecer. Espaço comunitário. Um minuto de informação que pode mudar o seu voto. Ricardo Narrati, engenheiro do ITA, advogado pela São Francisco, procurador da República. Tem novos pontos de vista sobre velhos problemas brasileiros. Este é um deles. Preste atenção. No Brasil, não foram só os menores carentes que foram abandonados pela nação. A pesquisa científica está ao Deus do Ará. Abandonada, defasada e sem recursos. Na Câmara Federal, vou propor um mecanismo de incentivo fiscal às empresas privadas ou públicas que apoiarem projetos científicos. Gostou dessa ideia? Frequenta esse espaço. Amanhã tem mais. Ricardo Narrati, 3113, Federal. Uma nova consciência em Brasília. Jovem, chegou a nossa vez. Por oportunidades ao aperfeiçoamento intelectual, garantindo-nos educação, trabalho e direitos de participar, discutir, apoiar e divergir, em modo a que possamos assumir novas e crescentes responsabilidades. Plantão Bob Reis informa. Pena de morte para criminosos irrecuperáveis. Espaço comunitário. Amanhã tem mais. Boa noite. Os nossos adversários têm conseguido obter direito de resposta em nosso programa. É o caso do candidato do PSDB. O TRE nos impede o uso da palavra dúvida referente a qualquer candidato. Partido Trabalhista Renovador é legalista. Portanto, nos submetemos aos ditames da lei. Até porque todo o Brasil já está conscientizado do assunto. Mas, para que não parem em dúvida, senhores, sobre as nossas análises, demonstraremos, mais uma vez, a postura política de alguns candidatos, sempre dentro da lei. Até seu ex-aliado, o candidato do PT, tem dificuldade em saber o que Kovacs pensa. Eu até não concordo. Você concorda ou não concorda com o que ele está dizendo? Com o que ele está dizendo? É. Eu concordo com o que ele está dizendo. Você concorda com o que ele está dizendo? Era isso que eu queria dizer. Eu queria mais claro, assim, dito para o povo aqui, entende, Mário? Ah, sim, eu concordo. Para ninguém ter dúvida. Você até numa hora aí, você falou assim, não, não sei, eu até não concordo. Essa é que é a vacilação que cria problema. Você concorda ou não concorda? Concordo. O PCR é um partido de gente despedida. A questão da saúde é uma questão política. 35% das crianças sofrem de deficiência visual e não sabem. Por isso, os médicos recomendam. Os pais retagam muito a vinda da criança ao oftalmologista. Isso deveria ser feito bem mais cedo. Claro que nem todos têm condição de ir a uma clínica particular. Para esses, resta a fila do INPS. É preciso reverter a... Ao povo de São Paulo. São cada vez mais intensos os rumores de que nesses últimos dias, os adversários de Paulo Maluf utilizarão de todos os artifícios para tentar confundir a opinião pública. A possibilidade de vitória de Paulo Maluf ainda no primeiro turno, noticiada ontem à noite pela TV Globo e TV Manchete, os levou ao desespero. É preciso que você, eleitor, fique atento. Porque o que está em jogo é a sua vontade e a de milhões de eleitores em todo o estado. Mal nasce o dia e São Paulo começa a trabalhar. São centenas, milhares de operários chegando às fábricas. Ontem Fleury viveu de perto essa rotina, ouvindo essa gente simples que faz São Paulo grande, apertando a mão destes trabalhadores incansáveis, recebendo o carinho sincero de quem sabe que Fleury está do lado deles. Fleury também viu mais uma vez o drama daqueles que querem trabalhar. Estão desempregados e formam fila logo cedo na porta das empresas, à espera da vaga tão desejada. Tá bravo a arrumar emprego, né gente? Cinco meses sem emprego. Fleury ouviu ainda um grupo de jovens trabalhadores que querem um ensino melhor que garanta o futuro deles. As escolas também estão sendo reformadas todas, né? Eu vou terminar essa reforma e vou modificar o ensino à noite. Como sempre acontece com Fleury, ele recebeu aqui mais uma demonstração de carinho sincero. Oi minha querida, tudo bem? Tudo bem. Tudo bom com você? Joia, eu tenho que ter passado a televisão. Obrigado, viu? Na hora do almoço, Fleury visitou mais fábricas, ouvindo trabalhadores e recebendo apoio para esta caminhada. Vamos ver se está no segundo lugar. É, eu vou pagar o valor, meu irmão. Ô Fleury, só que você não abre. Obrigado. Disque Fleury 884-4888. Com Fleury, você faz São Paulo melhor. Dê sua sugestão ao Disque Fleury, uma linha direta entre você e o futuro governador de São Paulo. O telefone é 884-4888. Fleury, governador. Quando eu estive em 1983 com o presidente Figueiredo, acusando a alta taxa de juros, ele deu então um despacho no papel que eu levei para o então ministro da economia. Ministro, é possível suportar isso? Ministro, é possível suportar isso? Até quando? Isso em 1983, e você se lembra que foi a maior recessão que nós tivemos na nossa história. Bom, passa ano, vem ano, as taxas de juros não caíram. A inflação continuou absolutamente em alta. Chegou uma inflação desesperadora. E aí veio a esperança do Brasil Novo. E agora? Quando eu abro o jornal, vejo, falta de dinheiro provoca explosão na taxa de juros. O Deus do céu, nós estamos voltando com a velha fórmula. Eleva a taxa de juros. A empresa não tem condições de pegar o dinheiro porque ele fica pela hora da morte. Vai aumentar o preço do produto porque quanto mais alto o custo do dinheiro, mais alto será o preço do produto e menos salário para pagar para o trabalhador. E o que vai acontecer? Vai ter recessão e vai ter desemprego. Tudo para combater a inflação. Diminuindo a produção e aumentando o juro. Não é essa a fórmula de se combater a inflação. Eu volto a insistir. Inflação se combate com mais produção. E não com recessão, com desemprego e alta taxa de juros. Quero aqui repetir o que disse outro dia em outro programa. Não existe Brasil Novo com salário velho. E agora eu volto a insistir. Não existe Brasil Novo com juros velhos. No Senado eu continuarei coerente com esta minha luta de anos. A micro, a pequena e a média empresa são aquelas que geram emprego para o trabalhador. E não tem condições de suportar este juro extorsivo que só beneficia quem tem grana viva. Quem está hoje especulando de novo no mercado financeiro. Isso não pode continuar. Cleuri, governador. Tíquete do leite. O programa do governo federal que distribui leite de graça para as crianças mais pobres corre o risco de terminar. O governo está atrasando a entrega do tíquete para as mães. Além disso, não está pagando em dia os produtores de leite. E muitas padarias já se refusam a receber o tíquete. Dona Cleonice Elidio é casada e tem três filhos. Para ela o tíquete é a segurança de que as crianças vão estar alimentadas. Depois de muitos dias de espera, finalmente ela conseguiu receber os tíquetes e teve sorte de trocá-los nesta padaria. Dona Cleonice mora em Vila Bonilha, zona norte da capital e conta uma história dramática. Preste atenção. Às vezes eu diminuo a quantidade de mamadeira para cada um, né? Porque tenho dois de mamadeira, né? Esse aqui, esse aqui tem problema de nutrição, ele não tem peso. Então esse aí que precisa mais de leite do que da pequenininha. Então eu às vezes eu dou menos mamadeira para ela, para poder sobrar mais para ele. A Federação das Mulheres Paulistas vai estar amanhã em Brasília pedindo ao presidente que normalize a entrega do tíquete do leite. Fleuri fez questão de se encontrar com estas mães e assumir um compromisso com elas. Vamos lutar para fazer com que esse programa do leite continue. Agora, caso esse programa seja extinto pelo governo federal, eu vou manter o programa como governador de São Paulo. Viu, dona Cleonice? Você que é mulher, você que é mãe, sabe da importância de dar leite para o seu filho todos os dias. Sabe o que isso significa, sabe o que significa para o futuro dessa criança. E você que pode comprar o leite todos os dias, pode imaginar também a tristeza de uma mãe que não pode fazer a mesma coisa. E você que é mãe, que é pobre, que todos os dias tem que se contentar em dar para o seu filho um chadinho qualquer, uma aguinha rala para enganar o estômago da criança. Você sabe da importância do programa do tíquete do tíquete do leite. Que não fica o tíquete, que vende o tíquete do leite e para essa gente é cadeia neles, é a única solução. Mas não é por isso que nós vamos terminar com o programa, porque é um programa muito importante. E eu, como pai de três filhos, eu lhe dou a minha palavra, que eu vou manter o programa do tíquete do leite em São Paulo. E vou moralizá-lo, acabar com os aproveitadores. Porque esse programa é importante para você que é mãe, é importante para o futuro do seu filho. E é importante para que nós tenhamos um mundo melhor amanhã. Fleury, governador. A nova pesquisa do Ibope, divulgada nesta terça-feira pela Rede Globo, confirma a arrancada espetacular de Fleury rumo ao governo de São Paulo. Os números do Ibope mostram que desde o começo da campanha eleitoral, Fleury foi o único candidato que subiu nas pesquisas de intenção de voto. Mais do que isso, Fleury subiu o tempo todo, não caiu em nenhum momento. Veja pelos números do Ibope. Do dia 30 de julho até hoje, Maluf já caiu 6 pontos. Covas caiu mais ainda, despencou 10 pontos. E Fleury, só o Fleury subiu. Subiu 12 pontos na preferência do eleitor. Os números do Datafolha confirmam o crescimento extraordinário de Fleury. Segundo a última pesquisa publicada pela Folha de São Paulo, Fleury quadruplicou a intenção de voto em um mês e meio. Entre os dias 23 de julho e 4 de setembro, Maluf caiu 8 pontos. Covas caiu ainda mais, 11 pontos. E só Fleury subiu. Subiu 12 pontos. 12 pontos a mais na preferência do eleitor. E é a própria Folha de São Paulo quem reconhece a tendência irreversível de crescimento de Fleury. Diz a Folha. Nas quatro últimas pesquisas do Datafolha, a tendência é sempre a mesma. Fleury sobe, Maluf e Covas caem. E a arrancada espetacular de Fleury está na capital, no litoral e no interior. Em cada rua, em cada praça, em cada canto do nosso estado. Fleury, vem daí, vou despedir a arte. Fleury, vem daí, vou despedir a arte. E o homem que vem lá, Fleury. E nesta terça-feira, o interior do estado deu mais de uma prova do indiscutível crescimento de Fleury. Fleury, em todos os lugares, a caravana da vitória foi recebida com entusiasmo e confiança. Três horas e uma tarde encolarada, e assim parou para ouvir o compromisso de Fleury. É isso que nós temos que fazer. Um desenvolvimento equilibrado, um desenvolvimento para toda a região. Em Maracai, a passagem de Fleury levou todo mundo às ruas. O primeiro governador do estado de São Paulo, Maruco, Maruco, Maruco. Foi assim também em Cruzália. Em Floria. Em Frutal do Campo. E um lindo encarnecer coroou a festa maravilhosa que Cândido Mota preparou para Fleury. Esta é a pesquisa que vale. É a pesquisa do povo na praça. E em Palmital, milhares de pessoas foram à praça ouvir o candidato que vai governar São Paulo para todos os paulistas. Tem candidato que só vai em cidade grande, mas nós queremos percorrer todas as cidades de São Paulo. E nesta quinta-feira, a Caravana da Vitória vai estar em Santos, Cubatão, São Vicente, Guarujá e no Grande Comício em Praia Grande. Venha você também dar o seu abraço no Fleury. A campanha do Fleury vai indo muito bem. Ele está crescendo, está subindo, vai para o segundo turno. E se Deus quiser, com o apoio de vocês, para a vitória, para ser o governador de São Paulo. Aliás, a campanha do Fleury lembra a minha campanha de 86. Eu também perdia nas pesquisas no começo, depois fui subindo, subindo e tive uma vitória que vocês me deram para que eu pudesse governar o estado de São Paulo. E outra característica que se assemelha, assemelha a campanha do Fleury com a minha campanha. Ele está crescendo entre a população mais pobre, entre os trabalhadores e, o que é importante lembrar, entre os jovens. Os jovens estão compreendendo o Fleury, aceitando o Fleury, confiando no Fleury. É muito importante o apoio dos trabalhadores mais simples e o apoio dos jovens. E é isso que nós estamos vendo nos comícios, nas carreatas, nas portas de fábrica. O Fleury vai indo muito bem, com a sua firmeza, com a sua sinceridade. Vai ser o grande governador de São Paulo, para o desenvolvimento do estado. E, para o Senado, nós estamos vendo também o crescimento do Afife, que será o nosso futuro senador. Fleury, governador. Eu tenho apresentado um quadro que ficou conhecido como Promessa Vazia. Aqui, eu procuro demonstrar a diferença enorme que existe entre as promessas de agora, do nosso adversário, Paulo Maluf, e a realidade do seu governo. Mostrando a enorme diferença que existe entre aquilo que ele agora promete que vai fazer e aquilo que ele fez na realidade. Eu tenho feito isso sem ofender ninguém, documentado em fatos e até com uma certa dose de bom humor. Mas agora eu tenho um fato muito grave para trazer a sua reflexão. Isso ocorreu no dia de 7 de dezembro do ano passado. Depois das eleições presidenciais, o senhor Paulo Maluf havia sido candidato. A TV Bandeirantes reuniu nos seus estúdios um grupo de políticos e de jornalistas para comentar o resultado das urnas. E aí, nesta noite, o senhor Paulo Maluf nos revelou a sua concepção de propaganda política. Se algum candidato vier aqui e disser na campanha eleitoral que eu prometi o paraíso, e quem sabe ele não poderia dar o paraíso, ele fez o que ele tinha que ter feito. Fla campanha eleitoral, eu prometi o paraíso, e quem sabe ele não poderia dar o paraíso, ele fez o que ele tinha que ter feito. Eu quero dizer para você, Nemanê, com toda sinceridade, que a campanha eleitoral dá alguns exageros. Dá alguns exageros, dá mesmo. O governador, você está falando que a condição sine qua non para se eleger é não falar a verdade, é isso? Bom, o político mente um pouquinho, quer dizer, se a gente for analisar, lógico, o político mente um pouquinho, lógico, o político mente um pouquinho, lógico. Não, lógico não é não. Pode ser lógico para ele, mas não deve ser lógico. A política tem um compromisso com a verdade. Não é mais possível, nos tempos de hoje, se aceitar a mentira como instrumento de ação política. Agora ele volta. É novamente candidato. Faz novamente a propaganda eleitoral. E com as suas habilidades de vendedor esperto, procura de oferecer uma mercadoria de aparência atraente. Agora, depois do que você ouviu, dá para acreditar? Deputados Federais PMDB Gasparian trabalhou constantemente em Brasília, no plenário e nas comissões da Câmara Federal. A Folha de São Paulo, em agosto, publicou Gasparian sozinho no plenário, em defesa do povo de São Paulo. Na Constituinte, Gasparian lutou pelos aposentados, por maior participação dos municípios na arrecadação federal. Gasparian é o autor da emenda que limita os juros em 12% ao ano. Acerte de novo, Gasparian Federal, com a FIFI Fleury. Fleury, governador. Por duas legislaturas, servimos São Paulo na Semana da Cidade de São Paulo. O nosso lema é o trabalho. E esperamos, lá em Brasília, continuar a servir a nossa região Vale do Paraíba, o nosso litoral norte, o nosso São Paulo. E lá estaremos presentes nas grandes decisões. Por um São Paulo melhor, por um São Paulo presente, por um São Paulo respeitado. Nós queremos participar desse processo e queremos eleger Fleury, governador e a FIFI, senadora. Fleury, governador. José Francisco, federal, 1553, com Fleury e a FIFI. Nunca tantos pagaram tanto por tão grande mentira. De repente, o governo acusa os milhões de poupadores, todos de especuladores, e toma-lhe 115 bilhões de dólares. Cem dias depois, as empresas sufocadas, o povo sem dinheiro, perdendo emprego, descobre que está pior do que antes. Já que seu jovem presidente não passa de um velho político. Deputados Estaduais, PMDB. Como diretor da divisão odontológica, aumentei em quatro vezes o atendimento à população. Acredito na força da municipalização. Luto nas entidades que presido pela criança, pela moradia popular e por melhores condições de vida nos bairros. Meu lema, vim de trabalho. Com a FIFI, senador Fleury, governador. Estamos vivendo um momento sério nessa república. Estamos vivendo um momento muito sério nesse estado. Nova constituição, novos tempos, para um novo parlamento. E é por isso que você é importante, eleitor. Você vai escrever esta página nova, desta nossa nova democracia. Fleury, governador. O Brasil despreza muito idoso. E um país que despreza o idoso, o aposentado, o velho, despreza sua própria história. Nós precisamos valorizar os aposentados, dando espaço de lazer e oportunidade para o idoso, a geração da terceira idade, reintegrar a sociedade, convivendo com todos nós. A criança é o maior investimento que o estado pode desejar. Nós procuramos instituir a lei 6.855, que cria a carteira de saúde do escolar. Essa lei foi aprovada, sancionada e promulgada pelo governo do estado, sem emendas. E ela vai entrar em exercício no próximo ano. Como deputado eleito, estarei ao dispor da comunidade para o trabalho coletivo. Fleury, governador. A CIF, senador, pela Modernidade de São Paulo. Geraldo Senal, 25101. O seu deputado estadual. Há mais de 20 anos, a CIF não elege seu deputado estadual. Mas desta vez, a cidade está unida em torno do candidato próprio a deputado. Gil do Merlo, número 25213. Quero a aplicação da BR-116, a valorização do Vale do Ribeira e a construção da Faculdade de Medicina e Notologia. Conto com você. 25246, estadual. Eu tenho ouvido um papo estranho, de que muita gente vai anular o voto, votar em branco. Isto não tem cabimento. Nós lutamos tanto para termos a... Direito de resposta do PSDB. Em seu programa de TV, Mário Covas comparou o custo de construção de estradas nos governos Paulo Egídio, Maluf e QS aí provou. Com o mesmo dinheiro que Paulo Egídio construiu, mil metros da rodovia dos Bandeirantes. Maluf fez só 345 metros da rodovia dos trabalhadores. E QS a 350 metros da campina Sorocaba. QS tentou responder e usou expressões ofensivas. Mas nossos cálculos estão certos, pois levaram em conta a variação do dólar. A verdade é uma só. Se o governo atual gastasse o dinheiro do povo com critério, construiria mais estradas. No último dia 6 de setembro, o programa do PMDB questionou levianamente a veracidade das nossas entrevistas de rua. Para que não pairasse nenhuma dúvida sobre a autenticidade do nosso trabalho, no dia seguinte, 7 de setembro, deslocamos a nossa equipe para uma nova série de entrevistas exatamente em frente ao palanque oficial do desfile militar. Exatamente sob as vistas do governador Quércia. Afinal, quem não deve, não teme. E novamente, Paulo Maluf foi o preferido. Você vota pra quem? Quem? Você vota pra quem? Maluf. Você vota pra quem? Você vota pra quem? Quem? Por favor amiga, senhora vota pra quem? Por favor senhor, senhor vota pra quem? O senhor vota pra quem? Leori O senhor vota pra quem? Maluf Por favor, o senhor vota pra quem? O senhor vota pra quem? Já sou indecisos Por favor Se vota pra quem? Maluf O senhor vota pra quem? Maluf Manchete do diário popular Rede pública não tem professores Que vergonha É um prejuízo sem tamanho Para mais de 5 milhões de alunos O Quercia pouco ou nada fez pelos professores A ponto de muitos estarem mudando de profissão Como seu deputado Sempre denunciei isso E não paro até que apareça um governo decente Em 3 de outubro preciso do seu voto Vote assim Não quero ser um deputado a mais Quero continuar sendo o seu melhor deputado O sim que você conhece Eu comecei E não era para ser diferente A receber ameaças por telefone Porque tenho denunciado aqui O calote da Telesp Dos tratantes da Telesp Que venderam e não entregaram O plano de expansão Eu quero dizer Que eu não tenho medo de cara feia Não tenho medo da onça E muito menos do rato da onça Estou formando Uma associação dos lesados Resposta do governo de São Paulo Há candidatos que não sabem fazer outra coisa Se não apelar para ofensas pessoais O governo de São Paulo Não vai tolerar esse abuso Toda vez em que formos caluniados Recorreremos à justiça para poupar você Do desprazer de ver certas figuras em sua tela Coordenadoria de comunicação social do governo de São Paulo O povo precisa Sou jovem Sou PSB Sou Pascoal de Pescaco Morador de Perus E estou com o espaço para deputado federal Por ser uma pessoa competente e digna E preocupada com os problemas de Perus E de toda a periferia Meu nome é Américo Faganelli Sou morador de Perus Estamos aqui dando nosso apoio A Luiz Pazes Candidato a deputado federal Que temos a certeza que muito fará pelo nosso bairro Pois temos como exemplo Ao nosso lado Seu irmão Doutor Francisco Pazes Que foi O melhor administrador regional que Perus já teve Luiz Pazes, deputado federal Espero vocês aguardarem O trabalho nosso na Pai E em São Caetano do Sul Dando apoio a todos os excepcionais E ao povo de São Paulo É o Pazes do PSD Para deputado federal Gostaram? Até a próxima Faltam apenas 18 dias para o fim do horário político Boa noite No ar, TV Coração O programa de quem verdadeiramente ama São Paulo Assim como o aplauso É o sucesso para o artista E o reconhecimento ao médico Se mede pelo respeito de seus colegas E pela admiração dos seus pacientes Ou assim como o grito da torcida É a glória do craque O êxito verdadeiro do trabalho De um político De um administrador público Numa democracia Se mede pela admiração Pelo entusiasmo E pela fidelidade dos seus eleitores Muitas vezes Esse verdadeiro reconhecimento Demora um pouco a acontecer É verdade Mas seguramente Um dia ele acontece Meus amigos Quero que vocês ouçam com muita atenção O que eu vou dizer agora Veja Quando tenho assumido o compromisso Perante todo o povo do meu estado De ser o melhor governador Que São Paulo já teve Para a capital Para sua sofrida periferia Para o litoral E para todo o interior Quando assumo o compromisso De ser o governador Que vai recuperar a saúde do estado Que vai dar segurança a você Que vai recuperar as escolas Que vai enfim promover o desenvolvimento Gerar empregos de progresso Para toda a nossa gente Estou fazendo com todo o meu estado Um acordo Um grande acordo Muito claro e muito sério Ou faço o governo Que estou prometendo realizar Ou nunca mais Veja bem Nunca mais Vocês me darão o seu voto E quando peço a você Que nunca votou em mim Em eleições passadas Para me dar este voto de confiança Tenha certeza De que nunca vou permitir Que você se arrependa A Rede Globo divulgou ontem à noite Mais uma pesquisa do Ibope E já admite Que a eleição em São Paulo Poderá ser decidida No primeiro turno O Ibope revela A briga pelo voto Em três estados São Paulo Maranhão e Roraima Em São Paulo Os números do Ibope São os seguintes Almino Afonso 1% Plínio de Arruda Sampaio 7% Luiz Antônio Fleury Filho 14% Mário Covas 16% E Paulo Maluf 42% Votos brancos e nulos 13% Indecisos 8% Veja agora Neste outro gráfico O desempenho Dos principais candidatos Em São Paulo Maluf tinha 39 Subiu para 40 Foi aos 42 E mantém-se nessa faixa Com 42 Covas estava com 30 Caiu para 21 Depois desceu para 17 Depois para 15 E agora subiu um ponto Está com 16% Plínio tinha 4 Subiu para 7 Depois para 8 E agora está com 7 De novo Fleury tinha 3% Pulou para 8 Ultrapassando Plínio Subiu para 10 Depois para 11 E agora está com 14% De acordo com a pesquisa de hoje Não haveria segundo turno em São Paulo Garante o diretor do Ibope Carlos Augusto Montenegro Bote este grito da garganta para fora Não tenha medo Não tenha medo que a espera termineu Nossa bandeira foi tomando toda a praça Por onde passa uma certeza ela deixou Rola pra frente Dessa vez é diferente Lava a alma minha gente Bate bate coração Chegou Chegou a hora de cantar em cada esquina Que a espera que termine bate bate o coração Chegou a hora de cantar em cada esquina Que a espera que termine bate o coração Um adeciso no carro, uma bandeira na mão Vamos lá, quero ver, só vai na canção Um adeciso no carro, uma bandeira na mão Vamos lá, quero ver, só vai na canção Vamos lá, quero ver, só vai na canção 5, 4, 3, 2, 1, 0, finished Vamos lá, quero ver, só vai na canção Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Você imagina como seria o trânsito no centro de São Paulo sem o Minhocão? 1970. São Paulo tinha 10 milhões de habitantes. O centro da cidade já não comportava o grande número de veículos. Como seria hoje São Paulo com 19 milhões de habitantes sem o Minhocão? Sem o Minhocão, aí ficaria ruim no inferno. Seria mais complicado, né? Tem hora que se não tiver o Minhocão você não tem condições de passar. Desde a construção do Minhocão até hoje, a população de São Paulo praticamente dobrou. E após esses quase 20 anos, o Minhocão com 4 quilômetros de extensão ainda é a única via expressa que liga a cidade de leste ao oeste. É uma excelente obra, viu? São Paulo precisa muito do Minhocão, viu? Porque você atravessa muito rápido, de vários bairros, um minuto você atravessa. Não tem farol, não tem nada, acho que tem mais facilidade pra rodar em cima dele, né? É uma obra pro futuro que já é pequena. Eu acho que devia ter outras obras assim. Agora, adivinha só, de quem é essa obra? Quando a coligação União por São Paulo escolheu o jornalista Ferreira Neto como seu candidato a senador, escolheu pelos serviços prestados à democracia, à liberdade de imprensa e por sua independência política. Quem ama São Paulo e vota maluco governador, vota também Ferreira Neto senador. Ferreira Neto, o senador de Paulo Maluf, disparou na última pesquisa do Ibope e já está em segundo lugar no empate técnico com o primeiro colocado. Veja agora os números. O Ibope divulgou hoje mais uma rodada de pesquisas. E atenção, porque na disputa pelo Senado há mudanças entre os primeiros colocados. Eduardo Suplicido PT mantém o primeiro lugar com 20% das intenções de voto. Ferreira Neto, do PRN, subiu mais 3 pontos e ocupa agora a segunda posição com 17%. A FIFE Domingos, do PL, continua com 16 pontos, mas caiu para a terceira colocação. Franco Montoro, do PSDB, aparece em quarto lugar com 11%. Já estamos em segundo lugar. Vocês viram. Vamos chegar lá. Aqui está o deputado Ricardo Izar, do PL. Uma das grandes figuras da Constituinte. Ferreira Neto, é um grande prazer estar no seu programa. Eu quero dizer ao telespectador que eu faço parte de uma dissidência do PL. E apoiando o Paulo Maluf. Por causa disso, eu não consigo falar no programa do meu partido no horário gratuito e mostrar para o telespectador tudo aquilo que eu fiz na Constituinte e no Congresso Nacional. Eu quero agradecer ao Ferreira Neto por essa oportunidade. E todos aqueles que votaram em Paulo Maluf, votam num grande liberal que é Ferreira Neto. Como conseguir um coraçãozinho ou uma bandeira de Paulo Maluf? Disque coração. 883-5488. Boa noite. Boa noite. A democracia no Brasil é uma piada. Um milhão de dólares para eleger um deputado. Milhões de dólares é o preço de um senador. Nem eu nem meu filho temos esse dinheiro. Temos apenas este minuto. Nenhum trabalhador no Congresso ou no governo. E Collor é um bilhardário. O Brasil é riquíssimo, minha gente. Porque crise, fome, miséria, desemprego, arrocho salarial, o desespero da minha gente. Os políticos de aluguel que vendem a alma nas eleições explicam isso tudo. Eleitos têm que pagar não a dívida do voto para com você, mas o dinheiro da campanha para com os poderosos. Vamos mudar isso, minha gente. Esta é a corrente da decência contra a indecência das campanhas bilhardárias. Pegue um papel de pão ou uma folha de caderno. Escreva 100 vezes João Cunha. Recorte e dê os amigos. Fale de um patriota que sonha com o Brasil pátria do evangelho e celeiro do mundo. Começando agora, brevemente, alguém como você, sem corromper-se, poderá formar o governo do povo, pelo povo e para o povo. Depende de você. Caminhemos. São Paulo nos trilhos. Almino, governador. Senhor, num desses dias, eu estava caminhando pelas ruas de Vila Brasilândia, aqui na capital, fazendo a minha campanha política, quando uma senhora, já de idade avançada, os cabelos brancos, aproximou-se de mim e me disse Eu queria muito votar o senhor para governador do estado. Eu tenho simpatia pelo senhor. Eu sinto que o senhor fala a verdade. Eu percebo que o senhor diz as coisas com o coração. Mas há uma coisa que eu nunca ouviu o senhor dizer. Eu lhe vou fazer esta pergunta. O senhor acredita em Deus? E eu lhe respondi de imediato. Sim, eu creio em Deus. Voltei para casa e este episódio ficou dando voltas na minha cabeça. A rigor, nunca na minha vida eleitoral, desde muito moço, eu fiz revelações sobre a minha própria fé religiosa. Sempre entendi que a questão religiosa é um problema de foro íntimo e que não cabe misturá-lo com um debate político eleitoral. Hoje, eu acho que eu não tinha razão. Essa senhora me provocou uma atitude diversa. Não é legítimo que o eleitor queira saber o que eu penso sobre a questão agrária, ou sobre a questão escolar, ou sobre a questão da pena de morte. Por que não tem ele o direito de querer saber que fé religiosa eu tenho ou deixo de tê-la? Por isso, vim de público hoje dizer aos cidadãos que me escutam, eu tenho na minha formação religiosa os princípios católicos. Herdei-os de meus pais, uma família profundamente católica. Hoje eu tenho uma visão mais ampla, uma visão que a rigor é cristã, que eu diria é espiritualista. Eu, no governo de São Paulo, com a minha fé religiosa, saberei respeitar todos os credos religiosos e farei com que todos os respeitem. São Paulo, forte, mais trabalho, mais amor, aluno, governador, aluno, governador. Escola grátis, melhoria do ensino, aluno, 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 aluno. Saúde, cada própria, para quem é trabalhador, aluno, governador. Vote 12. Vote PDT. Sou professor há mais de 20 anos e vou lutar pela recuperação da escola pública e a valorização dos profissionais de ensino. Educação é saúde, vida, progresso e meio ambiente. Com o Almino, não se engane, vote lascane. Almino, governador. Represento uma nova geração que está trazendo hábitos saudáveis à política. Tenho mostrado isso como vereador em Araraquara, tanto que o meu nome está em primeiro lugar nas pesquisas da região. Como deputado, lutarei pelo desenvolvimento do nosso interior. Estou com o Almino, sou Fernando Passos. São Paulo, nos trilhos. Almino, governador. Missão impossível. A Globo 90 é nossa 100.